Quanto os boatos, quanto as mentiras, constrói conclusões baseadas na opinião dos outros. O fato é que as pessoas adoram fofocas. Se ainda não percebeu, a questão é muito mais profunda. Você se considera extrovertido? Mas quantas vezes julgou um introvertido achando o seu comportamento antissocial, antipático ou chato? Você é introvertido? Mas quantas vezes achou alguém espalhado demais, convencido ou cheio de si? Quantas vezes olhou para alguém chorando em um filme e pensou, nossa, que pessoa frágil? Quando resolvi falar desse assunto, queria que esse vídeo ajudasse você a refletir sobre a maneira que está se comportando. E se eu conseguir fazer isso, para mim já valeu a pena.